Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 10 coisas vistas bem de pertinho. À primeira vista, essa criatura parece ter saído de algum desenho animado assustador. A realidade é que é algo bem pior, pois pode viver tranquilamente dentro do seu corpo. Trata-se da cabeça de uma lombriga solitária, e isso aqui, que parece seus olhos, na realidade são os órgãos que se prendem na parede do intestino. Todos nós usamos para escrever recados, cartas, mas aposto que você nunca as viu tão de pertinho. As canetas esferográficas funcionam sob o princípio da capilaridade, a lei física que faz a tinta fluir ao redor da bola localizada em sua ponta. Ela impede que a tinta escape e só libera a quantidade necessária a cada movimento. Se alguma vez você já foi picado por uma água viva, saberá o quão doloroso é. Elas vivem no mar e não costumam incomodar ninguém, mas é comum a corrente e as ondas arrastá-las até a praia. Então, mesmo sem saber, podemos estar nadando muito perto delas. Elas ostentam coroas de tentáculos com células urticantes, os quimidócitos, capazes de injetar um minúsculo espinho que contém uma toxina, o nematocisto. Quando você toca em seus tentáculos, esses minúsculos espinhos hipodérmicos cravam a sua pele e injetam veneno. É tudo muito rápido e difícil de ver, por causa do seu tamanho microscópico. As águas-vivas são criaturas admiráveis e são um dos seres vivos mais antigos do nosso planeta. O que será este material incrível? Poderia ser um diamante? Ou uma pedra preciosa? Pois é, nem um e nem outro. É apenas gelo. Mas isso não deixa de ser incrível. E por que tantas cores? Bem, esse fenômeno é conhecido como birrefringência. Dentro do gelo, existem centenas de milhares de cristais assimétricos que refletem a luz em todas as direções. Conforme a luz escapa, suas ondas vibram dentro do material e os nossos olhos interpretam como cor. Uma das principais razões de vivermos debaixo de um teto é para nos manter protegidos dos perigos externos. Dentro de casa, você não é atacado por leões ou elefantes, por exemplo. Já por outras criaturas microscópicas, como os ácaros, é literalmente inevitável. Os ambientes quentes que nossas casas oferecem são essenciais para os animais prosperarem. É impossível saber quantos ácaros moram em sua casa. Bom, estima-se que para cada grama de poeira vivem aproximadamente 500 ácaros. Dentro do pó, existe um ecossistema quase tão complexo quanto o das florestas e selvas. Unhas, cabelos, restos de comida e células mortas são os alimentos favoritos desses pequenos monstrinhos. O sangue, assim como uma receita, tem ingredientes. Para fazer sangue, seu corpo precisa de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio por todo o corpo, glóbulos brancos responsáveis pelo combate a infecções e plasma, um líquido amarelado que transporta nutrientes, hormônios e proteínas. Seu corpo não vai a uma loja para comprar todos esses ingredientes. Eles são fabricados pela medula óssea. Aquele líquido pegajoso que está dentro dos seus ossos gera glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Já o plasma é feito principalmente de água, proteínas provenientes do nosso fígado e dos alimentos que consumimos. Junte todos esses ingredientes e você obtém o sangue. O disco de vinil é um meio de armazenamento de som analógico que reproduz som ao fazer contato com uma agulha. Mas como uma simples agulha pode reproduzir um montão de música? A resposta é bem simples. Quando a agulha passa pelas ranhuras, realiza uma conversão mecânica do movimento à eletricidade. Se você olhar dentro do cartucho que sustenta a agulha, você encontrará um imã. Este é encarregado de traduzir os movimentos rítmicos e os relevos das ranhuras em eletricidade. Posteriormente, os sinais são enviados para um amplificador que com a ajuda de uma buzina reproduz o som. Cada um desses relevos microscópicos é diferente. Dependendo de sua profundidade, reproduzem um som diferente. São tão pequenos que se tornam 3.500 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Com certeza você já viu algum lago de água verde. Muitos pensam que isso significa que a água está suja ou contaminada. Mas na realidade, essa cor se deve a um pequeno indivíduo chamado Euglenavirides. Esses organismos protistas habitam rios e lagos. E embora seu tamanho não ultrapasse os 0,02 milímetros, se as condições ambientais permitirem, eles podem transformar um lago ou qualquer corpo d'água sem movimento em cor verde. Se isolarmos um deles, podemos ver em seu interior os plastos de clorofila culpados por essa cor particular. Este aqui é apenas um deles. Imagine quantos desses pode ter um lago para torná-lo verde. Todos nós já vimos os olhos e as pernas deste animal. Mas aposto que você nunca imaginou como seriam os seus pés. Assim como cães e gatos, as aranhas também têm garras presas às pernas. Mas no caso delas, essas garras são como seus ouvidos e nariz. Seus pés captam mudanças sutis nos sons e cheiros do ar. Você consegue ter uma ideia do que se trata essa imagem microscópica? Como você pode ver, parece algo feito de várias camadas de uma espécie de fios. O que você vê é nada mais nada menos que a borda de uma folha de papel. Só que com um zoom de 100 vezes. Bom, agora tudo faz sentido. Esse é o motivo pelo qual um corte numa folha de papel dói tanto. Tatuar o corpo tem se tornado cada vez mais popular. Nunca sai de moda. Mas você consegue explicar como a maquininha de fazer tatuagem funciona? Bem, a agulha da maquininha penetra um milímetro da sua pele. O motor movimenta a agulha pra cima e pra baixo rapidamente. Entre 50 e 3 mil vezes por minuto. Ela injeta gotas de tinta especial pra tatuagens. Que na verdade é uma mistura de pigmentos. Tanto minerais quanto vegetais e plásticos. A camada externa da pele, a epiderme, mede aproximadamente 1 milímetro. E se renova a cada 48 dias. Portanto, a tinta deve ser injetada na camada interna da derme. Cujo tecido de colágeno e fibras elásticas é o que garante que a tinta permaneça na pele por muitos anos. O suor do corpo ocorre naturalmente. Normalmente o associamos a certas áreas do corpo, como as axilas e os pés. Mas na verdade existem muitas áreas do nosso corpo cobertas por glândulas. Incluindo as mãos e os dedos. Neste vídeo você pode ver de perto como cada um de seus poros desprende pequenas gotas de suor. Pra que seu corpo se mantenha fresco. As palmas e os dedos das mãos podem transpirar devido a fatores emocionais. Esses nervos, diante de um fator emocional como ansiedade, dor, alegria e excitação, reagem nas mãos em forma de suor. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajuda o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. E avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho